e aí pessoal tudo bem com vocês começar mais um vídeo para vocês aqui no canal hoje estamos aqui na região do Itacoalitinga mostrando aí esse palmar de murcote um porte médio já vai ter que usar escada nesse aqui mas mostrando para vocês como vai ser a safra o problema eu acho que desse ano está sendo acho que em todo lugar não sei se vocês estão vendo aqui o fruto por causa do sol está queimando tá vendo eu acho que isso aqui vai dar algum probleminha viu lá tem bastante fruto verde ainda miúdo o pezinho está até carregado tem alguns que que não tem muito mostrei esse palmar aqui o ano passado o ano passado estava muito carregado já tinha uma turma colhendo aqui na época aquele tempo lá já estava 1,60 o ano passado 1,60 a caixa da murcote aqui ó esse aqui é o fruto que já estão quase que chegando não tá igual ano passado já vi que não tá igual ano passado não tem alguns pezinho aí que tá carregado mas tem alguns que tá sem sem fruto esse daí tá sem e esse aqui tá carregado vai entender entender mas eu a um problema tá sendo o sol esse ano vai como tá queimando aí ó queimando tudo os frutos sei que que vai ser não pessoal e para que não prejudique né mas aí olha o ano passado filmei tava tudo nesse porte aqui ó ainda vai ter uns pezinho bom aí aí vai aqui que que tem que tem que vai ser bom a safra ainda se essa queimadura aqui não prejudicar tomara que não prejudique mas que dê tudo certo jeito que tá as coisas né tomar prejuízo hoje não é fácil não e aí pessoal 21 bem rápido curto já mostrando para vocês como que vai ser a safra de 2024 aqui na nossa região aí o marzinho vai ter que usar escala esse ano não vai ter jeito agora não tô entendendo isso aqui tá vendo alguns pés não tem nenhum fruto nenhum nenhum não tem nada aqui um fruto para não falar que não é nada tem um ali também e o pior já outros carregado aí e a cara que vai ter aqui ó bonito tá certo quando tiver a turma colher vamos ver se nós passa para cá para gente mostrar preço e mostrar os corredores aí daqui da nossa região tá bom fiquem todos com deus até o próximo vídeo se deus quiser